Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui comigo sempre. Valeu demais! Galera, esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, na verdade, mas que eu acho extremamente necessário porque, por conta da correria, eu não estou conseguindo responder todo mundo nas DMs ou mesmo nos comentários dos vídeos, pessoas que fazem pra mim quase que todo dia a mesma pergunta. Então eu acho melhor fazer... Eu ia até fazer em live, falar isso em live, mas eu acho melhor fazer em vídeo porque daí tem um alcance maior, né? Galera, há algum tempo atrás nós fizemos um vídeo onde logo no primeiro trailer cinemático de Assassin's Creed Shadow muita gente começou a comprar o jogo desesperadamente e tal. e naquele vídeo eu comentei, galera, calma, mano, a gente só viu um filminho, né? A gente não viu nada de gameplay ainda, então vamos devagar. Não comprem ainda, né? É importante você não fazer pré-venda sem antes ver um gameplay e tal mas um monte de gente já comprou e tal. Beleza! Hoje, o que me perguntam? Lil, agora nós vimos o gameplay. E aí, cara, você acha que está na hora? Pô, mano, estou morrendo de vontade de comprar. Compro o jogo. Ô, Lil, o que você acha, mano? Você já comprou o jogo? Devo comprar? Então, antes de eu responder... Alguns eu já respondi nas DMs das redes sociais, né? Mas como eu falei, como surge, né, todo dia esse tipo de pergunta é melhor o vídeo porque o vídeo já esclarece pra todo mundo. E, galera, a resposta é não, tá? Ainda não. Ainda é muito cedo, pessoal. Quando que eu faço pré-venda? Quando você tem certeza de que o produto vai ser extremamente bom. E bom que eu digo, não é só o jogo em si, mas desempenho, otimização. Quando que a gente vai saber sobre isso? Acabou de instalar o Sekiro aqui no PC, nós vamos fazer live com mod, hein? Então, quando que você descobre que o jogo tá bom ou não? Só depois de análises. E pra ser mais exato, é até legal um dia ou dois dias depois da análise você ver a galera jogando game pra ter certeza se é aquilo que você quer ou não. Hoje em dia, galera, game é muito caro. No caso aqui, né, 350 reais é a versão mais simples, tá? Então, assim, o que nós vimos é um gameplay, sim, embora guiado ali e tal, mano, os caras só colocaram cenas que deu certo. Eu tenho amigos que viram o game rodando, alguém testando, né? O próprio Lucky mesmo, se você... E não é nem o que ele falou pra mim. Se você vê as publicações que ele fez, as coisas que ele falou, ele comentou que o jogo ainda tá cheio de bug, cheio de problema e tal, na demonstração que foi feita pra eles lá, né? O demoista lá fazendo a demonstração ali, eles viram um monte de problema, né? Então, cara, o jogo não tá pronto ainda. Isso que vocês estão vendo aqui na tela, esse gameplay, é óbvio que é um gameplay só com cenas que deu certo, entendeu? Eles nunca colocariam lá um cara voando, um bagulho, né? Então, calma, não é o momento ainda de comprar esse jogo, tá? Pra quem tá com Xbox ou pra quem tá com PC, né? A melhor coisa é você assinar quando o jogo sair, né? O Ubisoft Plus. Eu sempre falei aqui, sempre vou falar isso. Porque por 50, 60 reais, você vai jogar a versão mais parruda do game. E se você gostar tanto do jogo, a ponto de falar caramba, eu quero isso na minha biblioteca, aí você compra, entendeu? Mas caso não, você testou o jogo, teve ali um mês, experimentou, zerou, curtiu, né? E acabou. Se você não quiser continuar assinando, beleza, só foi 50 conto embora. O problema é você pagar 350 reais, 400, 700 reais, a versão mais parruda e tal. E no lançamento, o jogo tá quebrado, tá zoado. Quanto ao jogo no todo, eu acho que vai ser um jogo muito bom, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Mas o único medo que eu tenho é a otimização, porque lá em Valhalla, vocês sabem o BO que aconteceu, né? Teve bugs que impediam a galera de zerar, teve bugs que impediam, inclusive eu peguei esse bug que me impedia de platinar o jogo, porque tinha uma missão lá que o boneco não deixava eu continuar, ele não interagia comigo. Teve o pior de todos os problemas, que foi saves corrompidos. Muita gente abandonou Assassin's Creed Valhalla, porque depois de 100 horas, 150 horas, teve seu save corrompido, não conseguiu contato com a Ubisoft, já era, entendeu? Então assim, agora ainda não é a hora. Calil, quando você acha, respondendo a pergunta que todo mundo tá fazendo pra mim, porque eu sei como é que é, galera, o hype é um bagulho muito louco, né? Como a gente traz toda e qualquer informação de Assassin's Creed Shadows aqui no canal, eu sei que querendo ou não, isso acaba hypando a galera, né? Eu mesmo, cara, eu tava zero empolgação com esse game até sair os materiais que estão saindo agora. E agora eu tô super animado com o jogo. Mas é o momento de adquiri-lo? Não, tá? No meu caso, né, com certeza a gente vai receber da Ubisoft pra poder trabalhar em cima do game, né? Mas não é o seu caso. Então não, cara, tá caro. Espera um pouco, espera até você ter certeza de que é um produto que realmente você não vai ter problema. Quando isso vai acontecer? Quando você vê as análises, aqui no canal mesmo, fora a análise técnica, eu pretendo fazer um vídeo separado, só com o que eu gostei e o que eu não gostei. Problemas e o que deu certo. Pra você poder avaliar tudo isso aí e colocar na balança. Putz, vale? Vale pegar agora? Não vale? Aí é com você. Mas pelo menos eu já vou ter dito pra você, depois de ter jogado o game por horas, o que tá bom, o que não tá bom. Entende? Depois que geralmente caem os embargos de análise, um ou dois dias depois, né? Sempre cai o embargo de gameplay. Geralmente o embargo de gameplay cai antes do lançamento oficial. Ou seja, você vai ver a galera jogando, né? Pô, aí é a melhor das oportunidades. Pegou as análises, viu a galera jogando, pô, tá show, é o que eu quero. Você vai comprar. Então aí você arrebenta, entendeu? Mas por hora, ainda não. Porque mesmo a gente tendo visto esse gameplay, né? Ele ainda tem problemas. Espera um pouquinho, tá? Eu só, eu realmente, eu só tô fazendo esse vídeo, galera, porque muita gente me pergunta sobre isso todos os dias. Agora vai ser mais fácil responder. Quando alguém perguntar, eu vou pegar o link desse vídeo e vou mandar. Tá bom? Então se você tem essa dúvida, se você tá ali, ai, compro, não compro, compro, não compro, ai, eu vou, não vou, tá muito legal, mas não sei o que e tal. Ainda não. Espera, tá? Espera análises. Espera. Eu sei que já teve uma galera que comprou. Tudo bem, se você achou que era o momento, beleza. Mas desde sempre a gente fala aqui no canal. Espera, né? Espera análises, que é o melhor momento pra tudo, tá? Eu, depois que eu fiz a pré-venda do Anthem, né? Hoje em dia, eu só faço pré-venda do que eu realmente tenho certeza que eu vou gostar. E se você, de tudo que você já viu aqui, independente de o jogo ter problema no lançamento ou não, você já está 100% certo de que, não, é pra você, eu quero, é isso e tal, mano, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, entendeu? Mas eu aconselharia você esperar um pouquinho até a gente ter as análises, né? Pra poder ter certeza de como que vai ser isso aqui, tá bom? Galera, é isso. É um, como eu falei pra vocês, é um vídeo bem curto, né? Nossa, eu acabei até me estendendo mais do que deveria. Mas é isso, caras, tá? Eu espero que esse vídeo responda toda essa galera que diariamente me pergunta sobre isso, tá? É pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo, tá bom? Não leve a mal. Perdoa não conseguir responder muitas das vezes lá na DM do Twitter, na DM do Instagram. Às vezes vocês perguntam aqui em vídeo. Eu não consigo responder todo mundo, pessoal. Desculpa, tá? Não tem como, tá? Eu fico na correria aqui, não tem jeito. Mas eu acho que esse vídeo aqui é uma forma de citar a minha opinião mediante isso. Ou melhor, reforçar. Porque eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Então agora em formato de vídeo, fica mais fácil pra alcançar um número maior de pessoa, tá? Mas comenta aí. Você já comprou? Não comprou? Tá de acordo com isso? Acha que realmente é mais interessante esperar do que já pegar na pré-venda e tal? Comenta aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Ah, ontem, né? Deu problema aí na nossa transmissão. A gente tava fazendo live de Sekiro. E nós estávamos pra enfrentar o Isshin, né? O boss final, zerar o game e talvez até começar um NG+. Mas caiu a energia aqui no bairro todo e voltou só de madrugada. A gente teve a live cortada. Então por conta disso, hoje não é dia de live, mas nós faremos uma live sim, tá? Mais tarde. Não sei se eu vou começar mais cedo. Talvez eu comece até mais cedo. Não sei. Mas no máximo, né? Às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo pra poder continuar a nossa saga de Sekiro e matar aquele desgramado do Isshin. Hoje nós zera esse game, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Que Deus abençoe a todos. É nóis. Valeu. Então, vamos lá.